Salve, salve galera que tá ligada, Jake's Play na área com mais um vídeo pra vocês. Vou mostrar a vocês aqui um dos melhores jogos que vão lançar esse ano de 2023, que é o Sonic Superstars. E saiu, galera, uma gameplay top aqui pra vocês olharem, beleza? É de um canal japonês, eu acho, se eu não me engano, e o jogo rodando o Playstation 5. Ele vai mostrar até o controle aqui, como vocês podem ver. Mas antes de começar essa análise, esse react, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar pra você não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? E sem muitas delongas, tá? Vamos começar aqui. O som vai tá mais baixo porque ele abafou, né? A gente vê a primeira área, tá? Do jogo. Aí coloca outras pessoas aqui analisando, é até engraçado. Aí mostra aqui também, ó, o bônus pra você pegar a esmeralda. Olha que legal. Cara, eu tô muito hypado por esse jogo. O Sonic, tipo, dá... tem que pendurar nas bolinhas, né? Parece bem simples, bem tranquilo. É mais abafado mesmo, tá? Mentei até um pouquinho aqui. Mas o áudio é cortado, eu acho que não... Pra mostrar... Pra não mostrar muita coisa, né? Bridge Island. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês a fase que tá. Aí. Bridge... 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 Island Zone. Active. Então, muito top, hein? Aí vai mostrar também aqui, ó... As habilidades do Sonic. Vão ter... Deixa eu olhar aqui com vocês. Vai ter uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui vai mostrar a habilidade que ele multiplica. Muito bom. Muito top, hein? Essa gameplay também achei muito legal. É engraçado esse carrinho. Muito engraçado. Parece que é japonês mesmo isso. Esse canal chama Boost. Quem quiser ir aos 103 inscritos. Quiser... Dar uma força aí pro cara. Olha o peixão lá atrás. Muito bom. Muito bem feito. Ah, essa habilidade do Sonic. De subir a cachoeira, ó. Tem um tempo, né? Pra... Pra acabar... A habilidade. Cara... Quer jogar demais esse jogo. Parece que ele tá muito gostosinho. Delicinha de jogar. Um joguinho mais tranquilo. Esse vídeo... São nove minutos. Bem tranquilo. Parece que é uma boss fight. É só correria mesmo. É só correria. Ó, ele morreu. Parece até aquelas transições do Sonic e Maria, né? Muito top. Tá muito bonito esse jogo. Quero demais jogar. Eles são muito fãs do Sonic, né? Bonézinho. Engraçado. Beixão vai correndo atrás do Sonic. Aí passou de fase. Vai ter uns bichinhos mais gordinhos, maiores. Muito bom. Muito bom. Aí vai pro... Bridge Zone. Act 2. Ele morre direto, ó. Aí ele com o controle do Play 5. Parece uma espécie de demo, né? Ele tá jogando. É legal que aparece vários Sonics na tela. Com essa habilidade de multiplicação. Muito bom. Muito interessante. Eu acho legal essa transição de tela, né? Pro fundo, depois vem pra frente. Muito bom. Bom que você vai poder explorar a fase do jeito que você quiser. Acha um portal. Ó, o Sonic descendo. Ah, vai ter essa transição na fase, né? Gostei. Muito bom. Ó, uma mossa ali. Ah, a Amy aparece rapidinho. Parece que a trilha sonora também tá sensacional. Mas aqui tá abafada, né? Porque eu acho que não pode mostrar muito. Tá muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. As poses do Sonic, né? Quando ele fica parado. Ele deu um tanho de moeda. Fiz um corte aí no vídeo. Ó, vai ter o loop. Legal. Loop diferente, né? Agora vai ter a primeira boss fight. Um Dr. Robotnik. Ou Eggman. O Eggman. japonês é simpático, né? Eles é engraçado. Muito engraçado. Ah. Ó, dá pra usar o... A habilidade contra o chefe, né? Já vai facilitar um pouco. A gente pode ver que o chefe tem a primeira e a segunda forma. Sensacional. Sensacional. Acabando o vídeo já. Ó. Aqui não mostra ele... Não mostra ele encostando na ponta aqui, ó. Ó. Aqui não encosta. É do jogo mesmo. É de Sonic. Tá um bacana, né, galera? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Essa é a gameplay mais detalhada do Sonic, tá? Que vocês puderam curtir aí na íntegra. E vamos aguardar esse game que vai lançar até o final deste ano, beleza? Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Links da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa, uma caneca, uma cueca, qualquer coisa, videogame, use meus links aqui embaixo, beleza? Valeu, galera. E fui! Fui! Fui!